Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Ju do canal Juiz Seus Mundos e hoje neste vídeo quero mostrar pra vocês como nós fizemos aqui na nossa horta as muretas de pedra e a pintura lá do fundo do muro. Se vocês não forem inscritos ainda no canal Juiz Seus Mundos se inscreva, dê seu like e vamos trabalhar! Agora eu vou fazer a pintura aqui dentro dessa mureta, vou começar a pintura aqui do muro. Tchau! 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 adquirir algumas florzinhas assim de amor perfeito depois eu vou plantar outras coisas aqui alguns temperinhos nos buracos dos tijolos depois eu vou só pintar e aí E aí Olha aí como ficou Olha aí como está essa paredinha Vou fazer uma arte aqui nelas Vou lixar tudo isso Passar um pouquinho de massa De reboco Pra depois deixar pintado Antes e depois Bora trabalhar meu povo Ó limpei aqui a parede Tirei todo o musgo Olha a quantidade de sujeira Que saiu da paredinha aqui Agora vou varrer tudo pra lá Toda a sujeira E agora vou preparar a massa de reboco Vou preparar aqui a massa de reboco Aqui já vem pronta Vou misturar aqui com o meu misturador elétrico Vou mostrar pra vocês E aí E aí Vamos lá. Olha aí gente, transformando aqui a minha parede, minha moreta, olha como estava toda feia e ó, já estou fazendo um reboco aqui meio rústico para depois pintar. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Prontinho, a moretinha pintada, agora a parte aqui vai terminando, depois é só plantar mais verduras e flores aqui. Olha que linda minha horta gente, acabei de colher aqui as verduras. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jo, do canal Jo e Seus Mundos. E se ainda não for inscrito no canal Jo e Seus Mundos, se inscreva e dê seu like. Então gente, hoje nós vamos dar continuidade aqui na nossa horta, vai ser horta e jardim. Vou plantar agora tomate e pimentões hoje aqui nesse espaço todo aqui na minha hortinha. Então vai acompanhando a gente aí. Fiz a valetinha, isso aqui vai ser para os tomates. Depois a gente coloca um fio aqui assim para segurar os pés de tomate quando crescer. Continuando aqui a horta. Pronto, agora vou continuar plantando aqui os tomates. Tá quente aqui hoje. Vamos começar aqui a plantar os asmudinhos de tomate. Então vamos lá. colocar adubo e vou colocar também gente é o esterco de gado, aquele que eu comprei da outra vez, do ano passado está bem curtido, aquele bom gente, esterco de gado, vai ficar bem adubado aqui a nossa horta coisa boa, como diz lá os meus amigos de Rondônia, é o cheiro do dinheiro, sempre de gado isso aqui eu quero andar cagada então sabe como é que ficou minhas mudas de tomate, não tem ó, bem de pertinho para vocês verem e depois é aqui que eu falei para vocês, a gente amarra aqui uma linha aqui para os tomates ficarem seguros agora vou fazer mais canteiros, mais uma plantação de tomates, meus olhos aqui tudo, só batendo bem no rosto os tomates para nossa estomatada em breve esse ano aqui ainda vou fazer um pouco de horta, mas o ano que vem que vai estar mais organizado e aqui vai ficar só alguns temperinhos e coisas para achar né, depois vai ser só flores mesmo, só jardim perto da casa mas como eu ainda não organizei tudo lá para frente ainda, vou deixar um pouco de horta aqui mais perto da casa ainda, esse ano vou continuar a obra aí e aí e aí e aí agora só irrigar, molhar toda a nossa horta e tá pronto vou mostrar de pertinho como ficou, olha que lindo, minha horta, horta e jardim e no meu canteiro perto de casa olha aí como tá ficando minha horta, preparando aqui uns canteiros ó, plantei mais aqui do lado tomate e pimentão olha aí olha aí minha hortinha finalizada só esperar crescer agora oi pessoal tudo bem, eu sou a Jo do canal Joesses Mundos e hoje vocês viram aqui nesse vídeo mostrando um pouquinho aqui o meu plantio de tomate e pimentão eu vou plantar um pouco de tomate e pimentão aqui ainda nesse meu jardim que vai ser jardim e horta até organizar lá na frente né, onde vai ser a horta mesmo mas para o futuro eu vou organizar tudo a horta maior lá para frente mas enquanto não chega esse ano ainda vai ser um pouco aqui mesmo em breve eu mostro para vocês ela grande como é que vai ficar tá bem? muito obrigada se você gostou do vídeo se inscreva deixe seu like e deixe aí nos comentários se faz diferente muito obrigada fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo beijo tchau tchau tchau